Relógio quebrado Vou contar uma passagem da vida de dois irmãos Que viviam discutindo a respeito religião José que era mais velho tinha sua devoção Na hora dele deitar fazia sua oração O seu irmão do valido falava tanto rezada Deixe de falar sozinho, isso não adianta nada É melhor você dormir e acordar de madrugada Eu não vou perder o sono, vai escutar conversa fiada Se você não acredita, não lhe obrigo a acreditar Mas que existe um outro mundo pra você, quero provar Se um dia morrer primeiro, minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia José foi embora e pro seu irmão falou Fique com esse relógio, lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram, muitos anos se passou O relógio desmachado na parede ali ficou O relógio desmachado na parede ali ficou Meio assustado, ouvindo aquelas batidas devagar bem compassado Com todos e badalatas, seu corpo ficou arrepiado Vem a noite remarcava no seu relógio quebrado Passou uma noite nervoso, como o que aconteceu No outro dia, cedinho, telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu Vem, 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 a noite, seu irmão José morreu Lindo demais Vem, 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 vem Vem, 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 vem